Objetivo, hipertrofia. Devo fazer cardio em jejum, pré ou pós treino para maximizar os resultados. Grande abraço e obrigado. Legal Henrique, no teu caso aí querido, o melhor com esses dados que você me deu é pensar em fazer esse aeróbico alimentado, certo? Num pós treino e de baixa intensidade. Por quê? Porque um iniciante, ele não tem os mecanismos regulatórios de glicemia do sangue, de açúcar do sangue funcionando bem. Então, por exemplo, a gente tem lá o cortisol, a gente tem o GH, a gente tem as catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, o glucagon. Todos eles aumentam a quantidade de açúcar no sangue. Para que quando você estiver treinando, você não desmaie, não morra. Por exemplo, o pessoal às vezes fala, ah, eu quero zerar o cortisol. Se você zerar o cortisol, em 20 minutos você morre. Você morre. É, o cortisol, ele é um mecanismo de sobrevivência total. Você tirou o cortisol em 20 minutos, você morre. Então, quer dizer, ele é importante ou não? É importante, o excesso dele é ruim. E quando você é iniciante, essas coisas não funcionam muito bem, porque isso não estimula. Então, se você for fazer uma atividade em jejum, o que pode acontecer? Você pode passar mal, você pode perder rendimento. Você pode desmaiar. Quando você vai ficando mais avançado, vai trabalhando um pouco mais, esses mecanismos começam a funcionar melhor. Então, o intermediário consegue fazer um aeróbico em jejum numa boa. Você pode ser que não. E por que eu falei de fazer de baixa intensidade? Porque de alta intensidade, se você tentar correr, como você está pesado e sem musculatura, você vai forçar a articulação. Certo? Quanto menos força muscular e mais impacto, mais eu ferro a minha articulação. Então, gasta a tua energia vital no treino de musculação que não atrapalha a tua articulação, porque não tem impacto. Temos, basicamente assim falando, o único exercício que a gente tem impacto na musculação é a passada. De resto, não tem nenhum. E mesmo assim, é um impacto extremamente controlado. E é um exercício que não é necessariamente essencial. Tem que ter todo o treino? Não. Posso fazer sem. Mas é muito diferente fazer uma passada 4 de 12, do que você pegar e fazer uma hora de corrida. Quantos passos você não deu nessa uma hora de corrida? Então, o que você faz? Pega toda a tua energia vital e desce o pau no treino de hipertrofia. Não vai em alta repetição, nada. Treina para hipertrofia, para ganhar músculo, gastar energia. O que sobrar, você faz uma caminhada acelerada, certo? Uma sugestão, uma sugestão. Inclina a esteira se houver essa possibilidade. E faz com ela inclinada, porque aí você vai abaixar mais ainda a velocidade, diminui mais ainda o impacto. E o teu sistema cardiorrespiratório trabalha. A gente não faz cardio para forçar a articulação. A gente faz para melhorar o nosso cardiorrespiratório. Gastar energia. Lembra sempre disso. Então, é mais interessante pós-treino.